MÚSICA 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 Beleza, me falaram pra entrar no servidor já gravando, eu quero só ver o que que tá rolando aqui hein, opa, entrei aqui, tá, beleza, aparentemente aqui na minha casa não aconteceu nada Mano, eu tô com muito medo de alguém ter me trollado, velho, deixa eu ver aqui embaixo, ah, boa, aí consegui, mano, que isso, plantaram um monte de árvore aqui na frente da minha casa, mano, ó, qual foi, velho, estragaram a minha casa, velho, olha só isso, mano, lotaram de... Que? Mano, que 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 aconteceu aqui? Mano, velho, como que fizeram isso, mano? Mano, eu não consigo mais enxergar aqui que agora eu não lembro como que era o servidor antes dessas... Ah, não, mano, eu tô atravessando o vale inteiro fazendo parkour por cima das árvores, velho, quem que foi o maluco que fez isso, cara? Olha só isso aqui, mano, tem uns barcos aqui do geleia, eu acho, cheio de abelha preso, mas... Caraca, velho, lotaram de árvores isso aqui, mano, eu vou ter que derrubar agora, pelo menos esse que tá na frente da minha casa lá, eu não tô vendo mais minha casa, mano, que loucura, ó, 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 tem um barcozinho ali bonitinho, mano Muito bem, vocês viram que lotaram tudo isso aqui de árvore, e pelo jeito não foi só minha casa que tamparam, não, tamparam, tamparam a do geleia e do cadu também, olha lá, não dá pra ver nada, mano, cê tá doido Mas, bom, e tamparam tudo ela, mano, não dá pra ver nada, agora eu vou ter que arrancar essa árvore daqui, cadê o tronco pra me arrancar? Deixa eu quebrar todos os troncos aqui, que aí depois as folhas se desfaz sozinha, vamos lá, tira isso aqui, tira isso aqui Meu amigo, isso aqui vai dar um trabalhão pra tirar, hein, vou aproveitar que eu tenho muita tesoura também, vou arrancar todas essas folhas aqui, que aí fica mais fácil de achar os troncos Olha só isso, mano, nunca que eu ia achar todos esses troncos escondidos, velho, cê tá maluco Beleza, rapaziada, consegui tirar tudo, eu tive até que fazer mais machado aí, depois que eu fui reparar que eu tinha machado de ferro na mão, mano, eu fiz mais uns dois machados de pedra, velho, cê tá doido Gastei pedra à toa, mas tudo bem, ó, agora nossa casa tá livre dessas árvores feias aqui, na verdade tinha algumas árvores aqui que estavam até que bonitinhas, que eram as árvores que veio natural da Cid Porém eu tive que destruir elas também, né, porque nasceu outras árvores em cima e acabou espalhando tudo, estragou tudo, velho Só que agora dá pra ver um pouco mais da nossa casa ali, ó, ele não tá completo ainda, o relógio ainda não tá completo, falta um sinuzinho em cima de despertador Bom, galera, lembra quando eu fiz aquele círculo vermelho pra fazer o minigame valendo diamantes? Então, eu entrei numa caverna e vocês pediram pra me explorar aquela dungeon, então eu vou dar uma olhadinha lá, só pra ver se tem algum item bom que vai me valer de alguma coisa Se tiver uma maçã dourada já é lucro, ou uma name tag também, porque eu posso ter o meu petzinho E... ah, tá, não, não é por essa escada, a gente tem que subir nessa vila aqui, e mano, tá muito mais difícil reconhecer esse lugar com essas mil árvores plantadas, velho Na moral, não tem jeito, mano, não tô sabendo nem por onde eu tô caminhando mais Cê tá doido, mano, nossa, muito difícil de entender, só andando por esses cantos aqui pra mim conseguir me achar Ei, caramba, cheguei num lugar secreto aqui Por falar em lugar secreto, eu fiquei sabendo que o Geleia descobriu do meu esconderijo secreto, mano Cê tá doido Tanto que eu fui ajudar ele a fazer a farm de esqueleto no canal dele, e eu vi que aquela passagem secreta tava toda tampada Então... com certeza ele descobriu, só que ele ainda não sabe que fui eu, então ninguém conta pra ele Mas de qualquer forma, vamos lá, eu só preciso atravessar esse... esse outro... essa outra planície aqui E... mano, já tem uma torre gigante ali, velho, que isso? Tem uma torre ali atrás Tá, e é pra lá que segue o nosso círculo, que não tem mais círculo, já quebrei tudo de lá Mas é pra lá que tá a caverna secreta, onde a gente precisa explorar Tá, beleza, cheguei no lugar onde eu fiz o círculo, que é mais ou menos aqui E agora, a nossa caverna é um pouco aqui pra frente, se eu não me engano, deixa eu ver Não, não é essa aqui, é um buraco gigantesco Mano, que é isso aqui? Ah, achei a caverna, mas calma aí, calma aí, calma aí Que que é isso aqui, mano? Que... Que aconteceu nessa... Mano, cê tá doido, mano Eu não sei quem que fez isso, mas eu sei que na lenda do Herobrine diz Que esses troncos de árvores sem folha nenhuma é coisa do Herobrine, mano Não sei se foi algum jogador aqui do servidor que fez isso Ou se foi o Herobrine, já pensou se ele volta, mano? Que loucura Mas tá, vamos entrar nessa caverna Porque é aqui que a gente entrou na última vez Que tinha aquela dungeon, ó Tem até os bloquinhos que eu fiz aqui pra amortecer a queda E, ó, ali mesmo, ó A dungeon tá ali embaixo, logo atrás desse geodo diametista Só tem que tomar cuidado pra não morrer Vamos lá, corre Mano, engraçado, porque é uma caverna só que já me leva pras camadas negativas, velho Cê tá maluco? Vamos torcer pra ninguém ter explorado isso aqui Tem uma cobblestone ali, mas... Disco... Le... Lena Rain... Mano! Ai, tem etiqueta também Caraca, mano Muita coisa boa, velho Conseguimos o disco novo Conseguimos o disco novo Ciano Do Minecraft 1.18, velho Eu acho que eu era um dos únicos que não tinha esse livro E não nasceu nenhum zumbi, ainda bem É bom que a gente consegue sair daqui tranquilo Mano, que que é isso, velho Eu consegui o disco Agora eu vou gastar um diamante meu só pra fazer um toca-disco Olha só Ah não, mano Que isso, velho Tá, eu já vou aproveitar que eu tô aqui também E pegar alguns ferros, né Olha só o tanto de ferro que tem nessa caverna Eu não sou bobo nem nada Vou pegar tudo que tiver aqui na minha disposição Beleza, eu quero dar uma última passada lá no Monte Everest Que eu fiquei sabendo que tem algumas mudanças lá Dessa montanha gigantesca que tem próximo da gente, né Vamos dar uma olhadinha, mano Mano, essa montanha Ela, tipo, é muito, muito grande Olha o tamanho disso aqui, velho Ela passa das nuvens, velho E bom, se fosse na vida real Seria muito difícil escalar isso aqui Mas é no Minecraft Então a gente fica tranquilo A gente só precisa de comida pra correr aqui E recuperar a fome e já era A gente não sente frio nem nada Na verdade, a única forma de sentir frio É caindo na neve fofa Mas se tiver uma bota de couro Já não passa mais frio Quem diria que uma bota de couro Acaba com todo frio Vou usar a bota de couro agora Pra mim não passar frio, velho Imagina isso aqui funcionando na vida real Tá com frio? Bota a coberta? Não, bota a bota de couro Já era Mano, olha só, velho Parece que tem um beacon ali no topo do Everest E o único da série que disse pra mim Que tem beacon é o ship Será que o ship veio explorar o Everest? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vamos subir aqui Essa montanha agora pelo lado mais difícil, né Na verdade, é É o lado mais difícil A gente tem que subir mais íngreme Pular mais blocos Então vamos tentar subir aqui O que aconteceu, velho? O que tá fazendo aqui? Eu tô escalando o Everest, velho Não, você tem todo o direito, né Você foi o primeiro a escalar aqui, velho Exatamente Mano, esse lugar é muito difícil, velho A primeira vez eu vim por aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o lugar mais tranquilo, assim Tipo, você cansa menos Não precisa ficar pulando É tipo umas dunas de gelo esse lugar aqui Porque, tipo assim, várias montanhas Que não são tão, tipo assim, em pé, né Agora, se você vem lá do nosso vale A montanha é quase uma parede, velho É, quase uma parede Aqui mesmo, ó Eu tava escalando aqui Tive que usar picareta pra subir Eu tinha que bater e pular Bater e pular Muito difícil Mano, eu tô pensando em construir uma ponte Do nosso vale até o Everest Nossa, ficaria muito legal, Chip Já pensou uma ponte gigantesca? Exato, mano Imagina pra conectar, mano Já veio o Tônico aqui O Geleia É, o Ligons falou que ia vir Sei lá, você tá vindo Muita gente vem, velho Mano, é, exato, mano Até porque esse é o ponto mais alto Do mapa, né Até agora Exato, mano Tipo, tem até uns picos super grandes Ali no nosso vale Só que eles tem, tipo assim Um bloco de largura Aqui dá pra construir uma base inteira, velho Olha isso Eu fiz até mil iglu aqui É mesmo Não, mas nem os picos grandes É maior do que isso aqui Rapaz, é muito alto isso daqui mesmo Tipo, e o bom, velho O melhor de tudo é que isso aqui É uma fonte de gelo muito grande Ih, Chip Eu acho que eu achei um lugarzinho secreto aqui O que, velho? Esse lugar aqui é meu armazém, mano Aqui eu peguei gelo também Na real Caramba, deu pra ver Eu tô perdido nesse lugar já, velho Mano, aí é todos os itens que eu tenho Porque, não sei Eu não guardo eles no meu iglu Porque lá é muito apertado É, pois Nossa, bem apertado Até aqui embaixo é apertado, na verdade É O Everest tem espaço Mas também nem tanto, velho Caramba Que? Você trouxe aquele bicho pra cá? Que isso? É o monstro do Lago Né? Não, calma aí Não, a gente tá no gelo Eu trouxe aqui, sim Eu fiz uma montanha russa pra ele, velho Que loucura, velho Mano, você acredita que eu fiz uma ponte Ele veio correndo atrás de mim, assim E eu fugindo dele, mano? Ó, ele tá focando em você Ih, vou sair daqui Você vai ver o Tarpon Não, 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 não Não quero não Não quero nem arriscar Se eu morrer aqui é de me espontar Calma, mano Mano, que isso Ô, Chip Eu acabei de conseguir um disco aqui É Não fui o primeiro a conseguir Mas Eu fui um Quer dizer Não sei se Se eu fui um dos primeiros Mas Pouca gente que eu vi Conseguiu isso aqui, mano Olha só Ué, mas que disco é esse, velho? É o novo disco da 1.18 O disco Ciano É sério? Eu nem sabia que tinha esse disco no jogo, velho Aham Você tem madeira aí? Hum, tenho Tenho aqui dentro Mas Ô, Muka É Vamos dormir só Porque Eu não curto ficar aqui em cima de noite Sério? É, eu vou Eu vou ficar te assistindo aqui Eu vou dormir em pé Última vez que eu passei muita noite em claro Minha janela quebrou sozinha, velho Então Eu tenho medo desse lugar Caramba, mano Por quê? O que que tem aqui? Sei lá, velho Às vezes você Tomara que seja cabra, né? Porque se for alguma outra coisa Ferrou Ah, cabra deve chifrar a janela, ué Tá, mas você tem madeira aí Eu preciso de uma madeirinha Oito madeiras E um diamante Diamante eu já tenho, na verdade Aqui, ó As outras oito madeiras aí certinho Uh, beleza Vai dar certinho Eu consegui um disco também, velho Eu tinha conseguido o Big Step Aqui, ó Big Step? Ô, logo Então a gente tem os dois melhores discos Vamos Quer dizer, os melhores não sei Esse aqui é o melhor Eu quero testar agora Você quer testar? Vai, vamos testar Deixa eu pôr aqui o volume Beleza Vou aumentar muito Vai, pode ir Foi Legalzinho É diferente dos outros, mano Aham Mas por que que ele é desse jeito Tipo, ele faz Tom 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 Não tinha isso até agora, velho Que bom você gastou um diamante com isso Porque eu não ia gastar, não É, vamos dizer assim Que eu não vejo problemas em gastar diamante Porque eu sou um dos mais ricos do servidor É, sério, velho Por que você tem quantos diamantes? Olha isso Na verdade Eu tô falando isso E você tá fodima na minha frente, né? Eu já sei todo mundo diamante com armadura Porque eu não tenho mais nenhum também Tenho dois aqui, velho Eu ainda tenho seis E eu ainda consegui mais dois Com a corrida com o Tônigo e o Nerv E mais um com a corrida com o Geleia O meu eu peguei de volta aquele dia, velho É Se não fosse o seu Eu teria usado o seu diamante pra fazer Ah, que isso, mano Vou ficar muito esperto Ou seja, você não tá com essa de enganar mais ninguém, não Com esse desafio de costa aí, né, velho Não, por enquanto não, ó Dá pra ver que é a minha cara bonitinha aqui, ó Tô olhando na luneta normalmente Bom, tá Então, se você é você mesmo de frente Tá, então eu posso confiar em você A última vez foi esquisito, velho A última vez eu tava falando com você de costa, né? E eu nem imaginava, velho Mas é, Chip Eu vou voltar lá pra casinha Porque eu tô tentando entender O que aconteceu naquele vale até agora Aquilo lá tá esquisito, mano Tá lotado de árvore Mas, enfim, mano A próxima vez que você voltar aqui Provavelmente já vai ter uma ponte Que eu vou fazer ela hoje Pra ter, né, mais acesso aqui Mais circulação É, ainda bem Na verdade você podia fazer a ponte agora, né Pra mim já andar ali Bom, aí já é difícil, velho Porque a ponte que eu vou fazer é bonitinha Só que, mano Olha o tamanho da distância que tem entre os dois Nossa, vai dar trabalho Ai, que isso, mano É, eu vou ter que dar essa última passagem aqui Por debaixo do vale, Chip Mas, é isso, mano Valeu Falou, mano Falou Você tá maluco, mano Que isso, velho Esse disco novo é muito bom, mano E aqui, ó Já tem até o meu toca discos aqui Bonitinho Cara, foi muito legal, mano Essa musiquinha nova é muito boa Só não é melhor que a Pigstep Que o Chip tem Inclusive, eu acho que eu vou juntar todos os discos do Minecraft Inclusive aquele quebrado Que deve ser do Herobrine Já pensou, velho Eu toco aquele disco e o Herobrine volta Mas, acho que não, né O que aconteceu com ele mesmo? Não lembro Eu acho que ele O que aconteceu com o Herobrine? Ah, é verdade Eu acho que eu matei ele Meu amigo É, ainda bem que a gente já derrotou o Herobrine Você tá doido, mano A gente é forte demais, velho Mas vamos voltar lá pra nossa casa Beleza Chegamos em casa finalmente Agora a gente pode ver todos os nossos itens que a gente conseguiu Aê Subi aqui E agora, vamos botar aqui, ó Primeiramente os nossos ferros pra assar Boa Inclusive vou precisar até de mais carvão Aqui já tem bastante Então vamos colocar aqui mais um ferrinho Beleza E aqui a gente guarda nossos itens novos Mano, etiqueta, velho Você tá doido? Vou ficar com ela no inventário por enquanto Porque algum participante pode vir pegar Beleza Temos o nosso novo toca-discos aqui Vamos colocar aqui, ó Bonitinho A gente pode colocar o discozinho aqui Mas, por enquanto eu não quero Vamos ver se eu tenho couro pra mim fazer um item frame Não, não tem Então vou deixar o disco aqui por enquanto Tá, beleza A gente tem muita madeira agora também Que a gente tirou as madeiras da frente da nossa casa Por causa da floresta do Tônigo, mano Que isso, velho O Tônigo exagerou agora na trollagem Ele trollou praticamente o servidor inteiro Agora vai ser muito, muito, tipo Muito difícil se locomover no meio dessas árvores tudo, né? Olha só isso aqui, velho Mano, que loucura, velho Caramba Não dá, velho Não dá Essas árvores aqui se... O único caminho que eu tô reconhecendo aqui Deixa eu ver o que que tem aqui dentro, ó Tem um teara ali dentro Nossa, mano Tem folha Tem tudo O que que é isso, velho? Não tem nem como entrar na floresta Eu tô tentando entrar, não consigo Calma aí Pera aí Mano, isso aqui é uma bagunça só, velho Que que é isso? Tá Agora Mano Eu não lembro de ter passado aqui Calma aí Qual o caminho de volta pra cá? Tem uns barcos ali Calma aí Eu acho que eu vou seguir pra lá, hein